O Brasil é um Brasil que está nos jornais dos nossos dirigentes. Eles conspiram, eles cavilam, eles articulam sedições, violam as leis, traem uns aos outros e aos seus eleitores também, insultam-se e todos com razão. Vivem para o poder dos cargos e das verbas. Esse é um Brasil podre, carcomido, uma massa de bolor, de ácaros, de corrupção. Eles rastejam com seu ventre na poeira do solo de Brasília, maldição do livro do Gênesis para todas as serpentes traiçoeiras. Este primeiro é o Brasil de zumbis devoradores de trabalho e de impostos. Existe um outro Brasil. Ele é jovem e dinâmico, que enfrentam filas enormes para ouvir ideias no início de inverno. Debate em um futuro mais transparente e com vida. Este segundo Brasil me emociona muito. Essas pessoas ouvem, pensam, respondem, perguntam, aplaudem, criticam, refletem, ensinam pelo silêncio e ensinam pelos olhos vivos. São todos jovens. Alguns com 70 anos, outros com 16. São o sangue que faz bater o coração da terra de Santa Cruz. Primeiro, o Brasil tem poder, mas não é feliz. O segundo, o Brasil não sabe ainda da extensão do seu poder, mas é alegre. Na escuridão da crise que vivemos, cada um que eu vi hoje aqui é uma vela forte, decidida, luminosa, com luz própria. Obrigado a vocês deste outro Brasil. Hoje, um velho professor termina o dia emocionado por ter aprendido, mais uma vez, que este é o Brasil do futuro e o futuro é de quem ama. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.